Luz do Saber. Há 25 anos, vivendo e aprendendo. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brinzanete, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. E Kixeramobim teve representantes no encontro estadual do Núcleo de Cidadania da Juventude, o NUCA, em Fortaleza. Que foi realizado no Parque do Cocó, não foi isso, Suelen? Eu vou conversar com ela agora, que foi uma das representantes do município de Kixeramobim neste encontro. Suelen, me fala uma coisa. Primeiramente, o que é o NUCA? O NUCA, como a sua sigla já diz, é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes. E assim, vários jovens, aproximadamente 58 jovens, dois de cada escola, sendo sempre um menino e uma menina, nos reunimos e debatemos temas importantes para a juventude e para revolucionar o planeta. Suelen, você estava em um encontro com diversos jovens de todo o estado do Ceará, o que agrega muito conhecimento, não é isso? Exatamente. Foi um dia realmente produtivo, de bastante experiência, em que pudemos adquirir uma diversidade sobre o tema e assim, poder pensar e colocar em prática algumas ações para o nosso município. Durante esse encontro, vocês debateram o clima, né? Hoje em dia, a gente vê um grande problema, um dos maiores problemas do mundo, é a mudança climática. E o que você poderia dizer para a gente sobre o que vocês abordaram neste encontro em relação a esse tema? Na primeira mão, tivemos a explicação do que seriam as mudanças climáticas. Ultimamente, tivemos uma alteração na temperatura de 1,4 a 1,5, o que já é realmente preocupante. Chega a ser normal, porque os meteorologistas já previam. Mas tem toda essa alteração do clima pós a Revolução Industrial. Então, nesse dia, tivemos trabalhado isso e também algumas ações que poderíamos colocar em prática no município. Fizemos um diálogo de outras ações que aconteceram nos outros municípios, que poderíamos trazer para o nosso e assim, o que já é colocado em prática aqui, ser levado para outros municípios. É, me conta uma coisa. Que tipo de ações vocês já desenvolveram? O núcleo aqui de China Bindonuca já desenvolveu no município? Sempre na sala de aula já é debatido sobre o tema, já é abordado trabalhos. O nosso livro didático já traz algumas temáticas sobre esse assunto. Estamos projetando algumas palestras nas escolas e, talvez, futuramente, uma panfletagem. Isso ainda está em fase de, podemos falar, ainda está no papel, ainda precisa ser colocado em prática. Já é colocado algumas ações no município, mas estamos querendo trazer novas ações e sempre envolver a juventude nessas práticas. Olha, você conheceu um pouquinho do NUCA, do que eles fazem no município de Kixeramobim e um pouquinho da Suelen, que foi uma das representantes do município de Kixeramobim no encontro estadual do NUCA, né? Suelen, e Suelen me diz uma coisa, vocês têm programação já para outros encontros e mais relacionados realmente ao município, a demandas do município. Eu estava lendo algo relacionado ao núcleo, que vocês têm reuniões para planejamento e ações a serem desenvolvidas no município que vocês levam até a gestão pública municipal, não é isso? Isso, nós temos um grupo pelo WhatsApp. Devido à pandemia, não tínhamos vários encontros, mas agora está retornando aos poucos e já projetamos alguns encontros para estar debatendo sobre esse assunto. E quando se é projetadas as ações, nos reunimos, vemos se tem concordância, se realmente vai fazer uma ação, se vai mudar alguma coisa no município para melhor, claro, sempre, e assim levamos à gestão pública o que pode ser feito e colocado em ação o mais breve possível.